Aqui em Veneza, vocês vão encontrar uma infinidade de lojas que vendem souvenirs Com temas de Veneza, as máscaras, muitos utensílios feitos com vidro Vocês vão ver aqui São centenas e centenas de lojas, então dá pra quem gosta de compras, dá pra passar um bom tempo aqui dentro dessas lojas e se perder no meio da cidade aqui E além disso, está em volta de vários prédios históricos, tudo muito antigo